A gente apresentou no programa, na edição de ontem, Ana, o Museu do Ipiranga, todo reformado, recebendo visitação. Agora, quem conhece o bairro do Ipiranga, lá em São Paulo, com certeza já deve ter visto, visitado o Monumento da Independência. É uma imensa estrutura que tem uma cripta no subsolo, tem escadaria e várias esculturas em bronze. É, ele está localizado bem pertinho do riacho, onde Dom Pedro I mudou a história do Brasil, rompendo laços com Portugal em 1822. Parque da Independência, bairro do Ipiranga, São Paulo. Não há como não se lembrar do passado ao entrar aqui. Nesse monumento, idealizado pelo italiano Ettore Schimenez, há um conjunto de esculturas de granito e bronze que nos remete a vários fatos históricos. É muito importante a gente não pensar o monumento como uma cópia, como uma representação fiel do que aconteceu, mas a gente olhar criticamente para os documentos e também pensar em que tempo, em que contexto e por quem esses monumentos foram construídos, com que objetivo, qual narrativa eles trazem. O monumento foi idealizado para as comemorações do centenário da Independência, em 1922. O objetivo do governo estadual foi trazer a São Paulo uma ideia de protagonismo ao 7 de setembro. Aqui é o pátio do colégio. Na época do Dom Pedro, que o Dom Pedro esteve aqui em São Paulo, isso tudo era a sede do poder da província de São Paulo. E é nesse prédio que o Dom Pedro vai governar entre 25 de agosto e 9 de setembro de 1822. Para os historiadores contemporâneos, essa centralidade da cidade de São Paulo e do Grito do Ipiranga vem sendo contestada. Dom Pedro I realmente proclamou a emancipação do Brasil em relação a Portugal. Mas essa única narrativa apagaria o protagonismo de outras iniciativas pelo país, como por exemplo na Bahia. Existe a centralidade ali, a gente tem uma representação da obra do Pedro Américo, que é o Grito. Então a grande centralidade é no Grito do Ipiranga, é nesse 7 de setembro. Mas a gente tem também representações de outros projetos de independência. Então a gente tem ali uma representação da Revolução Pernambucana de 1817, da Inconfidência Mineira, da Conjuração Mineira de 1789. Em 1953, o monumento ganha uma cripta para abrigar os restos mortais de Dom Pedro I e de suas duas esposas. Mas os restos mortais do imperador só vieram para cá nos anos 70. A cripta, ela está ligada ao fato do Brasil trazer esses restos mortais de Dom Pedro. Isso se dá na comemoração do Sesc Centenário, ou seja, 1972. Legenda Adriana Zanotto